Há um ano atrás, eu testei esse jogo aqui, chamado Hard Life Game, que eu apelidei carinhosamente de Momba Azul Brasileiro. Pois é, gente, estamos aqui um ano depois, e vamos ver o que mudou no jogo. Tô me sentindo no Brasil já. E aí, galerinha, beleza? Bom, o jogo agora traz a opção... Beleza. Tinha que ser um jogo brasileiro, né? O jogo começa na segunda. Tá, vamos ver se essa lâmpada acende. É, definitivamente esse jogo é bom, né? A lâmpada funciona, né, mano? Ó, já tô vendo o nosso caminhãozinho lá fora. O que tem aqui? Banheiroovski, né, ó. Acredito que seja quase tudo... Ah, tem que abrir o box, né? Tá bom já, galera? Eu lembro de você, caminhão. E se eu estiver certo, é pra ter um chevette por aqui, Brasil. Olha só. Qual que é o modelinho desse caminhão? É 11, 13, 13, 13, 11, 11? Eu não sei que caminhão que é esse, não, ó. Ó, e se liga só. Nós temos esse caminhão aqui também, galera. Isso aqui é o que? Uma muriçoca, mano? Eu não entendo nada de caminhão, hein, ó. Mas tem bastante veículos aí. E já deu pra perceber que mudou, cara, a vila onde nós morávamos, ó. Eu lembro que era um local bem plano, né? Mano, não tinha terra, não tinha nada, mano. Ó, já tô vendo que tem algumas casas lá pra baixo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Esse chevetinho aqui, pra quem não sabe, ele é suspensão a ar, ó. Olha isso, mano. Se fizer caixa de roda aí, dá pra baixar mais um pouquinho, tá, ó. Deixa eu abrir aqui, mano. Deixa eu ver se tem som nesse carro. Intenta só, suspe a ar ali, Brasil. Vamos entrar aqui, ó. Fechar a portinha. Chevette rebaixado. Deixa eu ligar aqui. Beleza, carro ligado. A transmissão aqui, se eu não me engano, é automática, tá? Nossa, mano, se esse carro ficar pegando muito, eu vou ter que dar uma levantada, hein. Vou deixar o portão de casa aberto mesmo. E eu tô gostando aqui das casas, tá? Eu me sinto aqui como se eu realmente estivesse no Brasil. Olha que bacana. Mano, ele mudou o mapa. Já deu pra ver aqui. O mapa é completamente diferente, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar construções aí que a gente possa interagir, ó. Oxê! Tem tráfego agora? Olha o Fusqueta lá, mano. Vamos rua por rua. O que que tem por aqui? Tá, aqui tem algumas casas. O que que é ali atrás? Secretaria de Educação, ó. Será que dá pra entrar? Ah, não dá não, galera. Tudo fechadinho, ó. Olha isso, cara. Caixinha do Correios, ó. Pro pessoal colocar carta. Tem nome da rua, mano. Ah, Chevette! Ô, galera, o Chevette emperrou aqui. Deixa eu dar uma levantada. Levantar a traseira aqui também, ó. Senão o Chevette não passa, mano. Ó, já tem aqui o quê? O mercado. Vamos parar aqui, ó. Puxar o freio de mão do Chevette. Vou deixar ligado mesmo. Apesar que eu nem sei quanto de combustível que tem, ó. Número 436. Pelo que o pessoal falou, vai ter como fazer entregas aqui no jogo, tá? Então, tipo assim, vai te dar um papel, né? Com uma ordem de serviço, com um endereço. E aí você vai ter que procurar o endereço, cara. Isso daí eu achei muito interessante, ó. Total de compras. Maquininha de cartão. Bom dia, minha senhora. Miojão. Galinha caipira, ó. Peguei aqui. Eu acho que é só isso que dá pra comprar, né? A carne que dá... Ó, deixa eu pegar uma bandejinha de ovos. Não dá pra pegar. E agora é só pagar, não é? 71 reais. Nossa, cara, eu peguei pouca coisa. Deixa eu colocar minhas comprinhas aqui no porta-mala. E a gente já continua explorando aqui a cidade, ó. Vamos ver o que que mudou, galera. Eu tô muito ansioso aqui, ó. Porque já deu pra ver que tá bem diferente o negócio, hein? Bar e depósito. Olha que louco. Banco do Brasil. Caramba, tem caixa eletrônico. Com defeito. Acessar a sua conta. Eu tenho 9.900. Deixa eu ver aqui, ó. Função, digite o valor no teclado abaixo e em seguida... Caramba, mano. Ó, eu vou depostar 9.000. Aperte o verde. Caramba, ó. Saldo. 9.100. E eu tô só com 900 na mão. Dá pra sacar... Caramba, mano. Ó, parece que tem mais alguma coisa aqui, ó. Lotérica. Ah, não é possível que vai dar pra jogar na loteria, velho. Lotérica mais que sorte. Será que dá pra fazer as apostinhas aqui? Boletos e contas, ó. Ô, minha querida. Jogando paciência e horário de trabalho, ó. Tá, então aqui a gente vai vir aí. Não sei se dá pra fazer jogos, né? Só que provavelmente vai ser pra pagar boletos aí. Contas, né? Conta de água, energia aí que chegar em casa. BR-101. Deixa eu ver o que tem. Ó, tem uma pracinha. Rua Tiago Lacerda. Tá, então aqui provavelmente só tem casas, ó. Companhia de gás aqui. Eu acho que eu consigo trazer o botijão aqui. Porém, é... Eu acho que o botijão tem que tá vazio, tá, ó. E o pessoal aqui tudo jogando paciência, né? Badaria do Alves. Olha ali, galera. O hidrômetro, cara. Constru casa. É, aqui tá vazio. Será que isso aqui é o quê? Uma loja de móveis? Tá, então pra cá aparentemente acabou. Vou fazer o seguinte. Vou dar meia volta aqui. E vou tentar pegar a rodovia. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Opa, opa, opa. O que que é isso? Caramba, loja de som. Não creio. Óleo de motor. E esse turbão? Não dá pra pegar, ó. Dá pra pegar a cornetinha, ó. Bateria estacionária. 2.300. Mas eu não tenho o dinheiro porque eu depositei, ó. Dá pra colocar os tornadão 3.000 aqui, cara. Isso aqui é o quê? Sub de 15, eu acho. Não deve ser de 18, ó. Bateria estacionária. Mano. Ó, esse joguinho tem futuro. Eu tô falando pra vocês, velho. Ó, não tem condição, mano. Já tô gostando do que eu tô vendo. Ah, já vi que tem o postinho aqui na entrada da BR, hein, ó. E pelo... Eu tô numa comunidade do Discord lá, é... E eu peguei algumas informações aí, né, pra poder adiantar aqui pra vocês no vídeo. É... Pelo que eu entendi, tipo assim, tem várias cidades aqui. O desenvolvedor montou um mapa. Ele construiu um mapa muito grande. Então, assim, é bem demorado pra você explorar todas as cidades, tá? Cadê o tanque desse carro, mano? Meu Deus, o negócio é escondido, velho. Vou pegar aqui, ó. Não é possível que eu tenha que dar um pouquinho de ré, mano. Só que aí o que aconteceu? O desenvolvedor, ele construiu um mapa bem grande. Então, assim, galera, nem dá pra eu explorar tudo num vídeo só. É... Justamente pela complexidade, pelo tamanho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abastecer o carro. É... Eu vou voltar pra casa. Vou pegar o caminhão pra gente tentar fazer um trabalho aqui no jogo, tá? Ó. O que é diesel? Disfarça, tá? Vamos ver se agora eu consigo abastecer, ó. Agora sim, velho. Aê, gente. Tá bom já. Já completei aqui. Pra pagar 200 reais aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui. Isso aqui provavelmente é uma loja de conveniência, né? Tá até com um mato aqui, ó. Se vocês notarem, a cidade tá um pouco abandonada, né, ó. Isso aqui seria o quê? Tipo um hotelzinho, mano? Um lugarzinho pra você poder dormir, ó. Não dá pra entrar aqui. Futuramente, sei lá, vai dar pra entregar combustível? Pode ser que tenha algum tipo de trabalho, né, ó. Esse aqui é o banheiro feminino? Feminino. Vamos ver se tem alguma coisa no banheiro masculino? Nada. Aqui vai ter uma paradinha pra trocar óleo. E aqui o lava-caro, ó. Bacana, hein? Aproveitar que a garagem tá aberta, ó. Vou guardar o Chevas de frente mesmo, mano. Beleza? A passagemzinha aqui foi de boa. Bom que a gente tem uma garagem grande, ó. Tem bastante espaço aqui pra deixar o chevetão em Brasil, ó. Desligado. O que a gente faz? Vamos catar o nosso caminhão aqui pra gente poder trabalhar, hein, ó. Tentar trabalhar, né? Essa que é a realidade, ó. Vamos ver aqui. Gira a chave. Será que tem que puxar isso aqui? Ah, isso aqui matou o motor, ó. Isso daqui é como se fosse o quê? Um afogador? Um injetor de combustível? O que é isso? Freio de mão? Será que sai aqui, mano? Ó, tá... Mano, é muito apertado, hein? Beleza? Olha no retrovisor. Beleza? Dá uma rézinha. Nossa, o pior é que vai pegar bem no muro lá, ó. Será que dá pra ir, galera? Vou tentar ir. Sem dar ré. Piloto da NASA, hein? Eu acho que eu vou cortar por aqui, ó. Cara, o freio desse caminhão é terrível. O freio dos carros, dos veículos em geral nesse jogo aqui são terríveis, tá? O freio de mão, eu não sei porquê, mas aparentemente não funciona, tá? Se eu levanto abaixo esse freio de mão, o caminhão continua tendo o mesmo desempenho. Assim como o carro. Vamos entrar aqui? Vou pegar a BR e seguir reto. É, as paisagens em si aqui não são lá aquelas coisas, tá? Mas assim, eu já tô há um bom tempo aqui na rodovia. Não tem tráfego, né? Eu vi algum fusquinha lá andando na cidade, só que eu acho que deve ter tráfego ali só em algumas partes. E é como eu falei, não é lá aquelas coisas do cenário. Mas assim, o jogo tá em desenvolvimento. Eu considero que é algo ainda inicial, né? Não tem muita coisa pra fazer no jogo. Mas é promissor, tá? Inclusive, eu já vi uma plaquinha lá na frente. Opa! Professor Souza. Eu acho que é aqui mesmo que a gente vai descer, hein, ó. Vamos pegar essa saídinha aqui? Deixa eu dar uma reduzida, né? Caramba, mano. Caminhão vazio. O freio já tá se peidando todo pra parar o caminhão. Imagina esse negócio cheio. Tem que torcer pra empresinha, né? Ser por aqui, ó. Pra gente poder pegar um trabalho. O que é isso? Uma mercearia? Ah, não. Tá fechado, ó. Aluga-se. Ó, tem uma pracinha. Pô, gente. Não é por nada não, hein. Mas eu deveria ter passado pra abastecer, ó. E conseguir encontrar a empresa, ó. Concreteiro. Peraí que eu não consegui nem ler, cara. Concreteiro. Artefatos de concreto. Tem o telefone. E aqui o endereço, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Toquei o interfone, mano. Não tem ninguém no aguário. Ó lá. Não acredito que o portão abriu, velho. Caramba, mano. Quer mais realismo do que isso? Mano, ó. O caminhão anda do mesmo, gente. Já tô pegando a manha do caminhão, ó. Deixa eu estacionar ele aqui. Vamos ver lá se a gente consegue pegar um trampo. Já aprendi que pra desligar é por aqui, ó. Girar a chave também. Fecha a portinha, ó. Eu acho que é lá, hein. Pra pegar o trampo. Ó, tem um banheiro. Vamos ver. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Está animado para trabalhar? Com certeza. O quadro de fretes tem um serviço para você. Depois que você escolher, eu vou imprimir a sua nota de entrega. Ok. Então, quadro de serviço. Só tem isso daqui, ó. Caminhão de areia lavada, rua Márcia Vidal, número 348, bairro Rocha Leão. Estou imprimindo sua nota de entrega. Aguarde um momento. Tá bom. Ô, impressora lenta, viu? Olha o barulhinho da impressão. Olha o papel saindo, cara. Não é possível, mano. Finalmente? Nota de entrega está pronta e em cima da mesa. Preste bem atenção para que você... Nota de entrega, ó. Tá bom. Pode deixar. Caminhão de areia lavada, rua Márcia Vidal, 348, ó. O que a gente tem que fazer? Carregar o caminhão com a areia. A gente faz isso como? Com o trator. Eu já vi o tutorialzinho aqui de como faz, tá? Então eu meio que já sei controlar aqui o trator. Eu acho, né? Vamos ver como é que faz aqui, galera. Mentira, eu não lembro não, mano. Ó, vem aqui, encosta aqui o trator, ó. Sobe a pá. Levanta. Já deu para ver que tem areia, certo? Pelo que o pessoal falou, para encher o caminhão aqui, são cinco pás de areia dessa daqui, tá? Então assim, dá um trampinho para pegar tudo. Ó, encostou. Beleza, jogou a primeira. E é isso, galera. É trampo que fala. Olha, não é por nada, não. Mas se eu soubesse que trabalhada trabalha, eu não queria não, viu? É a quinta pá, ó. Rapaz, mas até que eu peguei a prática do trator já, viu? Galera, foi a cinco. E aparentemente o caminhão não encheu. Aí, molecote. Olha só, tá cheio de areia agora, hein, ó. É isso aí, ó. Rua Márcia Vidal, número 348, bairro Rocha Leão. Se vocês notarem, sabe aquela plaquinha escrito Professor Souza lá? Então, aquilo lá é o bairro onde nós estamos aqui, bairro Professor Souza. Para a gente poder encontrar esse endereço, basicamente a gente tem que encontrar uma placa daquela escrito Rocha Leão, que vai ser o bairro Rocha Leão. E lá, encontrar o número 348, ó. Vamos voltar para a rodovia então, BR-101. Ó, nós viemos de lá, então para continuar a BR, é só pegar a esquerda aqui, ó. Vamos lá, caminhão, não peida na subida não, fi. Manteve. Isso aí, caminhãozinho. Será que é aqui? Cara, vocês não têm noção do quanto é longe, ó. Rio Dourado. Caramba, não é? Vamos continuar então, né? Cara, eu perdi a placa ali, ó. Tinha uma placa ali, mas eu tenho quase certeza que eu li Rocha Leão, galera. Vamos pegar essa entradinha? E agora? Será que é para cá ou para lá? Cara, eu acho que não é na estrada de terra, né, ó. Vamos pegar aqui em direção ao asfalto. E o pior, sabe qual que é? Se eu não me engano, para eu receber o pagamento, eu tenho que voltar lá na empresa. Eu dirigi aqui, ó, nessa estrada até chegar aqui, eu acho que 15 minutos. Eu acho que nem compensa eu voltar pelo outro caminho. Opa! Rua o quê? José? Rua Márcia Vidal. Cara, eu li ali, rua José, não sei o quê, cara. O duro é que o caminhão não para aqui na descida, ó. Ih, galera, o caminhão está patinando. Desliguei o fio da mãe, ó. Caramba, não tem freio de mão essa porcaria mesmo não, viu, ó. Para! Meu Deus, eu não consigo nem ver o nome da rua, mano. Cara, o freio do negócio não funciona de jeito nenhum, ó. Vamos ligar aqui o caminhão, ó. Vou ter que voltar dirigindo mesmo. Ué, fiquei preso? Aí, deu para sair. Rua Márcia Vidal. Pode ser que seja essa rua aqui, né, ó. Rua Retiro Saudoso. José dos Reis. Voltei para nada, viu? Vamos ver. Márcia Vidal 348. Ó, Rua Márcia Vidal. É aqui. Agora o número da casa. Deixa eu parar aqui para ver. Número 348, para poder entregar, ó. É, mas as casas não tem número. Eu lembro que o pessoal falou que, assim, caso você não encontre número na casa, para você procurar o quê? Casas que estejam em construção. Pode ser que seja lá o local de entrega. Eu acho que é aquela ali, ó. É, galera. Casa em construção é essa. Provavelmente deve ser aqui, ó. Vamos entrar aqui no caminhãozinho. Caramba, viu, mano. O negócio deu mais trabalho do que eu pensei, viu? Não sei nem por que eu estou mexendo nisso daqui. O freio de mão que não funciona. O duro vai ser para entrar ali, né? Olha bem no retrovisor. Olha. 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 Um pouquinho mais. Acho que aqui está bom, hein? Vamos ver, ó. Puxa esse negócio. Mirou para frente. Vai começar a levantar, ó. Será que tem que destravar isso daqui ou ele abre sozinho? Ah, ele destravou. Eu acredito que o local de entrega seja aqui, ó. E era mesmo, mano. Ó, despejando a areia. Era isso, mano. O localzinho de entrega era aqui mesmo. Calma aí, filho. Já foi, já foi, já foi. Só diminuir o negócio aqui, ó. Agora a gente faz o quê? Joga para trás, ó. Isso daqui tem que deixar abaixado, que é como se fosse uma trava, tá? Então assim que a caçamba baixar, a gente trava lá para não levantar enquanto o caminho estiver em movimento. Beleza? Carga entregue. Caçamba ainda está abaixando. Mas eu acho que já dá para a gente ir. Vamos fazer o seguinte. Pegar a rodovia. Tem que voltar lá na empresa para conseguir receber o pagamento, tá? Eu acho que eu vou continuar a rodovia, né? Pode ser que a gente chegue lá, mano. Porque se eu voltar, mano, o caminho é tão longo. Às vezes compensa mais ir, né, velho? Brasil. Vocês não vão acreditar. Pilotando esse caminhão para dar uma volta completa nesse mapa. Olha, eu não sei quanto tempo que eu gastei, mas eu chuto aí 25 minutos a meia hora. para dar uma volta. Mano, o mapa é gigante. Pelo menos a estrada aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó. Vou aproveitar aqui. Eu vou passar para abastecer. Gastou bastante combustível, né? Esse caminhão. Acho que é aqui, mano. Dá aquela abastecida, né, velho? Nossa, mano. Ô, que mapa cansado, mano. Muito grande, velho. Cara, eu espero que eu tenha entregado a carga no local certo, ó. Será que fechou? E meu dinheiro? Meu Deus, gente. É 5 horas da tarde, ó. Fechou. Não é possível. Fim de expediente. Abre! Eu deveria ter iniciado mais cedo. Agora eu vou ficar sem receber o meu dinheiro. Eu tenho quase certeza, gente, que é por conta do horário mesmo, tá? Mas não tem problema, mano. Depois a gente tenta voltar no outro dia e receber a nossa grana, né? Fazer o quê? Mas olha, gostei bastante do jogo. É muito promissor. E comentem aqui o que vocês acharam aqui do Hard Life Game. O carinhoso, né? Mombo Azul brasileiro, gente. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais, comentem. E com certeza eu vou continuar acompanhando esse projeto aqui. Deixa o like aí, gente. Até o próximo vídeo, hein? E seja membro. E até o próximo vídeo, gente.